Música Hora de se animar, porque o fim de semana está chegando. Confira com a gente o destaque da Agenda Cultural para se programar com tranquilidade. Começa agora mais uma edição do A Dica É. O segundo livro da trilogia Mestres da Maldição é a dica literária de hoje. Luva Vermelha gira em torno da vida de Castle Sharp, jovem que nasceu em um clã de golpistas e possui poderes sobrenaturais. A vida do rapaz se complica quando ele é recrutado pelos federais e precisa decidir se utiliza o dom em comum para o bem ou para o mal. For Fun chega em Niterói para animar a noite de sexta-feira, 17 de outubro. A banda carioca lança novo trabalho e mescla sons com a batida do eletrônico e o rock no Bar do Meio, às 10 horas da noite. Música A peça depois do ensaio está em cartaz no Oi Futuro Flamengo. A obra do sueco Ingmar Bergman retrata as opiniões do autor sobre a essência teatral e o mundo dentro dos palcos. O espetáculo pode ser visto de quinta a domingo, às 8 da noite. Vamos conferir as estreias cinematográficas da quinta, 16 de outubro. Amaldiçoado por conta de uma aposta, um jovem precisa passar por três mundos diferentes para reencontrar a mulher amada. A animação Festa no Céu é produzida por Guilhermo Del Toro. A animação Festa no Céu é produzida por Guilhermo Del Toro. O livro da vida Pouca, eu sei exatamente o que jogar! Você! Você tem o que eu preciso! Uau, isso me captivou totalmente. Um caso de reencontro não tão agradável reúne dois atores nomeados ao Oscar. No filme O Juiz, um advogado criminalista enfrenta o maior desafio da carreira. O cliente dessa vez é o próprio pai, acusado de assassinar uma pessoa envolvida em um antigo caso. O passado também retorna para atormentar um homem disposto a esquecê-lo. Em Fúria, Nicolas Cage é um ex-criminoso que volta à ativa para tentar encontrar a filha sequestrada. O ator já tem experiência em procurar a filha perdida. O filme Resgate, de 2012, tem o mesmo argumento de Fúria. O crime continua como tema, desta vez de uma obra brasileira. Na Quebrada, conta a história de um grupo de meninos da periferia de São Paulo que conseguiu escapar de uma vida de crimes graças ao cinema. O filme é baseado em uma história real. Essa não é a única obra que se inspira na realidade. Um repórter é ameaçado por agentes do governo após fazer matérias que apontam um envolvimento americano com o tráfico de drogas na Nicarágua. O mensageiro retrata a história do jornalista Gary Webb. Otávio Miller faz um papel feminino em A Vida Sexual da Mulher Feia, no Teatro Bom Jesus, em Curitiba. Na sexta e sábado, dia 17 e 18 de outubro, às 9 da noite, e no domingo, dia 19, às 7. A cidade de São Paulo recebe a exposição In Your Face, com os trabalhos do fotógrafo Mário Teixino. Aberto ao público de terça a sexta, de 10 da manhã, às 8 da noite. E no fim de semana, de 1 às 5 da tarde, no Museu da Arte Brasileira, da Fundação Armando Álvares Penteado. Vencedora do programa Superstar, a banda Malta se apresenta na casa de Chouzangar, em Tubarão, Santa Catarina. O grupo sobe no palco sábado, dia 18 de outubro, às 11 da noite. Depois dessas dicas, ficou mais fácil aproveitar o fim de semana. Agora é só relaxar e deixar o estresse para trás. Continue ligado na programação da TV Uva no nosso blog e nas redes sociais. E no fim de semana, das 5... De 1 às 5 da tarde... Vamos lá... ...Restino. Aberto ao público de terça a sexta, de 10 da manhã... Ai! Vamos fazer de novo? Cara, você piscou muito. Tem uma hora... ...1 às 5 da tarde, no Museu da Arte Brasileira, Fundação... Acabou. 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 Obrigado.